Como você pode divulgar mais o seu estúdio de pilares? É muito comum você se posicionar somente nas redes sociais. Por quê? Porque é o cartão de visita mais usado hoje em dia. Ótima estratégia, você estar diariamente aqui, no Face, no Instagram. Porém, tem outras formas de você também se posicionar e divulgar o seu estúdio de pilares. E eu vou te apresentar aqui quatro lugares para você ver se você está posicionado lá. O primeiro lugar é através do seu site. O segundo local para você divulgar o seu estúdio de pilares é através de e-mail marketing. E o que é isso? É você colher e-mails das pessoas que chegarem até você lá no estúdio para pedir informações. E aí, periodicamente, você alimentar essa lista de e-mail com orientações, informações. A terceira forma é você estar presente no WhatsApp, que é uma ferramenta gratuita e está na mão do seu futuro cliente. E, por fim, é você também se posicionar no Google, através do Google Meu Negócio.